Meus amigos, eu estou aqui com dois aparelhos incríveis, eu falo do Galaxy S22 e do Galaxy S22 Plus. Esses dois aqui, olha só que dois bonitões da Samsung que tem muita coisa igual. Mas o que será que muda entre eles? Qual a melhor opção de compra? Nesse vídeo eu trago essas informações especiais para você que está na dúvida entre escolher ou S22 ou S22 Plus ou então você que quer conhecer mais sobre esses dois aparelhos da Samsung. Então quer saber? Vem, vem, vem comigo! Galera, aqui na bancada eu estou com ele, Galaxy S22 Plus e Galaxy S22 para um vídeo rápido para a gente conhecer o que é que eles são iguais, o que é que ele muda e qual das duas opções comprar no mercado brasileiro. De cara, vocês percebem que muda logo o tamanho físico, né gente? Então tem essa diferença aqui porque o Galaxy S22 é bem mais compacto e também mais leve. Com isso, ele tem uma pegada melhor. Então se você procura um smartphone para usar com uma das mãos e ter um alcance praticamente completo aqui, dá para mexer tranquilamente com uma das mãos, o Galaxy S22 acaba se encaixando melhor nesse aspecto. Já o Galaxy S22 Plus não é ruim em ergonomia, mas também não é incrível, não é ótimo como o modelo menor aqui, o modelo mais compacto. Por isso, em tamanho, eles mudam nesse aspecto. Tamanho físico e também peso. O S22 é um aparelho mais leve, faz menos volume no bolso, então acaba ficando mais agradável quando você for usar no bolso aí e no dia a dia. Tem uma ergonomia bem mais bacana do que o S22 Plus. E a segunda mudança bem óbvia que a gente tem aqui entre esses dois aparelhos está no tamanho da tela. O Galaxy S22 Plus tem um painel bem maior, focado aí para quem quer ver mais fotos, quem quer assistir mais vídeos, para quem vai jogar por mais tempo, usar o aparelho por mais tempo, então acaba ficando mais agradável uma tela maior. Então a gente tem 6.6 polegadas. O S22 Plus, como eu falei na questão de tamanho, ele visa aí um aparelho com ergonomia maior, não faz tanto volume, então tem uma tela de 6.1 polegadas. Em relação à qualidade, em relação à tecnologia mesmo, a gente não muda. É um painel Dynamic AMOLED 2X com resolução Full HD+, e com taxa de atualização em até 120 Hz para esses dois modelos, o que fica uma qualidade de imagem impecável, excepcional e impressionante. Inclusive você pode configurar se você gosta de cores mais vibrantes ou se você gosta de um tom mais natural. Então tem essas duas opções nos dois aparelhos, tanto aqui no S22 como no S22 Plus. Então a gente tem essa possibilidade aqui, painéis incríveis em relação à qualidade. E aí, fala aí para mim nos comentários qual você prefere, um painel maior, como o Galaxy S22 Plus, ou um painel mais compacto, oferecendo uma ergonomia melhor, como é o caso do S22. Segura aí um pouquinho, já já volto a falar dos dois aparelhos, porque agora eu quero convidar você para vir fazer parte da família. Não se inscreveu? Se inscreve agora no canal TTTec, não esquece de ativar as notificações, porque aqui a tecnologia é muito fácil, a informação é com imparcialidade para você que está aí do outro lado. Não esquece de ativar o sininho, lá no sininho você toca nele, marca em todas, assim você colabora ainda mais com o meu trabalho, para que eu possa trazer mais e mais informação para você que está aí do outro lado. A próxima diferença que nós temos aqui entre esses dois, é em relação a algo que está aqui dentro, que é a bateria, gente. Nós temos aqui no S22 Plus uma bateria de maior capacidade, são 4.500 mAh aqui, contra 3.700 mAh aqui no S22. Então, para você que quer maior autonomia de cara, eu já posso adiantar que o S22 Plus é uma compra mais recomendada. Mas se você é daquele style, eu só não ligo muito em relação à autonomia de bateria, eu estou sempre com o carregador por perto, um powerbank, o que for. Então o S22 é a opção também aí focado para quem não liga muito em relação à autonomia de bateria, porque nós temos uma diferença aí grande entre esses dois aparelhos. E outro ponto também, galera, outro ponto também aqui, o que muda em relação a isso, carregamento. Aqui no S22 Plus, nós temos um carregamento de até 45 watts, enquanto que no S22 a gente está limitado a 25 watts. Talisson, muda muito? Não, não muda muito o tempo, o total de recarga é bem parecido entre os dois aparelhos, mas se você vai dar uma carga rápida aí no dia a dia, ou S22 Plus, se você tiver um carregador de 45 watts, aí você vai ter essa carga mais rápido e vai ter uma vantagem, não tão grande, mas tem uma vantagem aí. Quinta diferença entre esses dois aparelhos, entre S22 Plus e S22, claro, não poderia ser outra a não ser o preço. Temos diferenças em relação aos preços aqui dos dois bichões, porque o S22 Plus em geral custa aí cerca de R$ 700,00 mais caro, R$ 700, R$ 800, R$ 1.000, depende das promoções, depende das ofertas. Às vezes aparece uma diferença menor, mas geralmente passando aí de R$ 500,00 mais caro para o S22 Plus, se comparado com o S22 normal, então essa é a quinta diferença entre eles. Agora vamos falar dos pontos em que eles são exatamente iguais. E outro ponto que está aqui internamente, não dá para ver, é o chipset, galera. Tanto o S22 como o S22 Plus, vendidos oficialmente no Brasil, eles contam com Snapdragon 8G1, então não há diferenças em relação à performance, em relação ao chipset, porque isso, eles são idênticos aqui nesse ponto. Outro ponto, outra questão está relacionado à memória RAM. Temos 8 GB também para esses dois dispositivos e armazenamento, opções de 128, tanto para o S22 como o S22 Plus, e opções aí de 256 GB para os dois aparelhos. Lembrando que em nenhum deles você consegue expandir a memória interna, não tem slot para cartão micro SD e, ó, são exatamente idênticos também no quesito design. Não muda nada, galera, não muda nada entre eles. Olha só, tudo exatamente igual. O que muda, de fato, é o tamanho, o design é idêntico aqui entre o S22 Plus e o S22. Bom, então, esse branco, eu gostei muito. E aí, você gostou desse branco? Comenta aí para mim, deixa aí o seu comentário, Fala para mim se você curteu, eu achei ele bem bonitão. Assim como o design, a construção e o acabamento também idêntico entre eles, gente. Não muda nada em relação ao S22 e S22 Plus. Ambos contam com certificação IP68 e proteção Gorilla Glass Victus Plus. Então, se você levar o Plus, você vai ter isso. Se você levar o S22, você também vai ter essa construção mais premium e esses recursos. E o quinto ponto é que eles são iguais está aqui, galera, na parte traseira, nas câmeras, porque os sensores são exatamente os mesmos, tanto câmera principal, como câmera ultra-wide, como câmera de telephoto. Então, não há diferenças em relação aos sensores aqui na parte traseira. E também não há diferenças em relação à câmera de selfie aqui, a câmera muito bacana. E também em relação aos recursos, galera, de câmeras não muda nada. Temos visão do diretor para os dois aparelhos, temos vídeos em 8K, temos vídeo 4K, 60 quadros por segundo. Então, esse é mais um ponto em que o S22 é exatamente idêntico ao S22 Plus. E aí, conta para mim qual você escolhe, qual você prefere. Qual dos dois é a melhor opção de compra, tá, Alisson? Fala aí para mim se levo o S22 ou se levo o S22 Plus. Tudo isso vai depender das suas prioridades, principalmente, sabe em quê? Em relação ao tamanho. Você gosta de aparelhos mais compactos? O S22 vai ser o aparelho que vai lhe atender melhor. Você gosta de aparelhos maiores, com a tela maior para você jogar, para você ver mais vídeos, ver mais fotos, etc, etc, etc. O S22 Plus vale lhe atender mais. Se você também gosta de uma bateria com autonomia melhor, o S22 Plus tem uma autonomia de bateria bem melhor do que o S22 normal. Então, tudo isso vai depender das suas prioridades. É só você ver aí direitinho o que é que você prefere no smartphone e aí vai descobrir se o que se encaixa melhor para você é o S22 ou o que se encaixa melhor para você é o S22 Plus. Comenta aí para mim que eu quero saber a sua opinião, a sua escolha. Se você tiver essa opção de escolha, qual dos dois você vai comprar? O normal ou o Plus? Conta aí para mim que eu quero saber. E certamente você quer ouvir a minha opinião, se eu escolho o S22 ou se eu escolho o S22 Plus. Gente, como eu falei, depende muito das prioridades de cada usuário. Para mim, para mim, a escolha mais equilibrada é o S22 Plus. Mas se você quer economizar e levar todos os recursos do S22 Plus, nenhum aparelho mais compacto, o S22 oferece tudo isso. E vai custar, como eu falei, esses 500, 600, 700 reais a menos. Então, se você não faz questão ou não precisa de uma tela maior e tem sempre um carregador por perto, o S22 você vai economizar e levar os mesmos recursos em câmeras, o mesmo desempenho. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Não saia sem se inscrever no canal. Se você não se inscreveu, vem, vem, vem fazer parte da família do canal TT Tech. Eu sou Thalisson Teixeira, aproveita lá para me seguir no Instagram, ThalissonTT Tech, para conteúdos exclusivos sobre tecnologia. E aí você vai saber até a minha vida. Fui, até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus